Olá meus amigos e minhas amigas, começamos aqui mais um serviço, vamos embarcar aí nessa aventura com José Maria Lima gente Aqui a gente está usando aqui gente, uma massa legal para começar esse cômodo aqui, espero que vocês gostem Aqui gente, vou começar a primeira fileira, olha só para mostrar para vocês aqui como é que a gente faz aqui legal a primeira fileira Aqui já tem outros vídeos mostrando para vocês, aqui gente, está aqui as luvas, é que eu estou filmando, eu tenho que tirar as luvas para ficar mais fácil de eu dar o clique no celular, ok? Aqui gente, olha só, vou mostrar para vocês, aqui já espalhou um pouco de massa, aqui a gente colocou aqui Bianco na massa Um produto da Vedacity para dar um agarre mais na massa, ok? Aqui a gente colocou um tijolo aqui, para vocês verem Colocamos a linha aqui, eu sempre uso a linha gente, um meio centímetro abaixo do bloco, porque senão ela fica caindo para lá, olha, ela fica caindo Então o que é que acontece? Eu uso aqui, a maioria das vezes, amarrar na própria coluna, porque eu estico o tanto que eu quero, certo? Se você usar outro método também é bom, mas assim você estica o tanto que você quer, ok? E fica legal No plumo, legalzinho, primeiro tijolo é muito bom, está no plumo, bonito, bonitinho, aqui gente, eu peguei, também coloquei o nível de madeira A bolinha está bem no centralizado, então é assim, ok? O nível está um pouco arranhado, gente, porque pegaria em cima Então aqui, está certinho aqui, legal na linha, para nós trabalhar aqui, então vamos regular, bonitinho, bonitinho E aqui gente, nessa superfície aqui, é uma laje antiga, o que é que eu faço? Aqui eu molho, certo? Eu molho e ponho uma massa bem forte com bianco, eu uso aqui esse produto aqui, o bianco Aqui a gente usou, aqui nessa massa aqui, a gente já tem o vedalista também, está usando aqui bastante E aqui gente, a gente já colocou aqui a massa, aí eu estiro tudo aqui a massa, o que é que eu faço? Ok? Vou pegar ali a massa com bianco, que eu já preparei Olha só aqui, então aqui agora, eu faço assim, ó Certo? Para tirar toda a impureza, essa massa aqui está bem forte, 3x1, gente E eu usei o bianco nela, tá? O bianco, gente, vocês lêem aí a proporção do bianco Na embalagem tem todas as indicações para vocês usarem o bianco Então aqui agora eu vou só colocar os tijolos Aqui por cima agora eu vou pôr uma massa mais firme e vou levar os meus tijolos até lá Aqui está legal Aí gente, para facilitar a vida de vocês que estão começando Eu já tenho outros vídeos, mas eu vou mostrar para vocês Apenas a filheira é bom fazer assim, ó Então aqui, ó, coloquei aqui uma linha aqui e outra aqui, ó Então agora eu vou seguir tanto essa linha como a de baixo Para a minha parede não sair para fora Para quem não tem costume, gente Isso aqui é uma beleza aí, ó Então aqui, ó, já coloquei aqui o outro bloco Como eu falei, o sol está um pouco quente, hein? Então aqui, ó, eu já amarrei legalzinho Deixei aqui, ó, na faixa aqui de dois dedos aqui, ó Você pega dois dedos, sim E deixa de vão do ferro para o tijolo Para isso aqui encher de concreto, tá bom? Então aqui eu coloquei, ó, a linha, ó Então aqui é muito prático Eu peguei e coloquei mais massa Coloquei a massa um pouquinho acima Dessa primeira base do tijolo aqui, ok? E vim espalhando todinho, ó Se você ver aí, ó Está toda aí, espalhei bastante massa aqui, ó No chão, ok? Agora eu vou fazer isso aqui, ó Para vocês, é muito fácil Para vocês que nunca fez É muito bom essa videoaula aqui, ó Agora aqui, ó Eu peguei aqui outro tijolo E vou pôr massa aqui nessa cabeceira, ok? Olha como é fácil Olha só Coloquei a massa Então eu vou aqui, ó Vou pôr aqui, ó Aí vou com uma massa boa Então ela não vai cair, certo? Então eu vou pôr aqui a massa legalzinha aqui, ó Vou rapar esse excesso aqui, ó E vou encostar Vou batendo aqui, ó Até encostar Aqui, ó Eu tenho que deixar a linha livre Esse bloco aqui Eu deixo a linha quase encostando Uma folha de papel Esse aqui em diante Eu não posso mais deixar Esse aqui em diante Eu não posso deixar mais encostar na linha Toda uma folha de papel Aí eu vou seguindo aqui, ó A mesma altura aqui do outro Ó, ok? Se caso você deixar Um pouquinho torto No próximo você arruma, certo? O importante é que fique da linha Tá bom? Ó, então você vem aqui Cortou aqui, ó Então esse bloquinho aqui Já está Já está pronto Então você vai só seguindo aqui, ó Cuidado pra me encostar na linha E é isso aqui Se caso você quiser Que fique bem bonitinho Só você fazer assim, ó Vai enxergar um pouco o bloco Mas não tem nada a ver, ó É só você topar aqui Se você quiser Ó, ó Aí depois você passa a colher Pra ficar retinho Então é assim que se trabalha, sabe? E esse Do jeito que você testou aqui Você vai sentar todos em diante Tá bom? Esse aqui é só o começo É sempre bom Deixar Fazer assim com a colher, ó Um risco No meio da massa Aqui, ó Pra quê? Ó Tanto vai economizar massa Como na hora que você Colocar a base do tijolo aqui Essa massa vai flex Vai fugir pra dentro Vai ficar mais fácil De, ó Essa massa aqui, ó Ela vai fugir pra dentro Esse espaço aqui Vai dar a possibilidade Dessa massa aqui Pra ir pra lá Pra você não ficar Batendo tanto no bloco Ok? Vamos lá Olha só Como é prático aí, ó Vocês vão aqui, ó Encostou aqui certinho, ó Deu uma flexionadazinha Tem que ver que o tijolo Tem um lado Que é meio É onde Tem uma parte Que corre em cima dos rolinhos Quando vai fabricar o tijolo Que ele amassa Então você procura A pôr pro outro lado Então aqui, ó Você pega Tirou aqui, ó E vai regular aqui, ó A linha Nunca pode ficar presa De jeito, maneira Ó A linha tem que ficar Sempre livre Regulou aqui Isso aqui não tem nada Que fique não, ó Isso aqui é bom Quando for rebocar A massa do reboco Quando o pedreiro for rebocar, ó Ela vai grudar lá dentro Então já vai servir como âncora Pra Pra os tijolos Até mesmo porque Isso aqui não é tijolo à vista Isso aqui é tijolo residencial Onde vai rebocar Vai passar massa corrida Então é assim, gente A sequência é essa Vamos pôr mais um aqui Pra vocês verem Ok? Muito lindo mesmo Muito gostoso de trabalhar Aqui eu vou arrumar a massa De novo aqui, ó Então é bom É bom que dessas Dessas partes aqui Pode deixar um pouco Bem mais altas Mais grossas Que vai ficar legal Pra você trabalhar Uma massa boa Olha só Uma massa boa, gente É muito importante Porque na hora de você For pôr o tijolo aqui Essa massa não vai cair Então você trabalha com Trabalha com garantia Rende mais Ok? Tudo depende da massa Que você for usar Aqui você balança Se caso você quiser Você pode usar um martelo Eu não gosto Olha eu uso a colher aqui O cabo não é bom Que vai estragando o cabo O certo é você Pôr a massa certinha Pra não tá batendo muito Ó Então aqui você vê Aqui, ó Deixei livre aqui Aqui, ó Isso aqui Não é necessário Você deixar Cem por cento Porque Depois você arruma O importante É lá em cima Você vai sempre Tirando aqui E vai seguindo Não tem problema Aí, ó Você tá vendo isso aqui, ó Isso aqui se você quiser Fechar Ó É só você passar aqui Assim, ó Ó Ó Ó Passou aqui, ó Ó Toma Ó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto